Fala pessoal, tudo bem? Hoje é domingão, né? Mais um dia aqui na Ovinocultura, graças a Deus Nós estamos com saúde, estamos batalhando no dia a dia, né? Então estou trazendo o rebanho aqui para o piquete do capimassai, beleza? Agora eu vou abastecer os bebedouros de água E só alegria, é nóis, estamos juntos na Ovinocultura